Eu vou falar uma coisa pra você que é pai e pra você que é mãe. Não deixa o seu filho brincar. Próximo, pedra e água. Se for uma criancinha maior, tudo bem. Mas se for uma criancinha de 3 anos, 4 anos, ele possa escorregar, cair nessa água e afogar. Quando tu vai dar fé, já pode ter acontecido o que não é pra acontecer. E aí vem o desespero, né? Então, chegou perto de água. Fica de olho no seu filho. Deixa os grandes de lado. Fica preocupado com fulano e ciclano não. Preocupa com seu filho. Porque se ele chegar e escorregar numa pedra dessa aqui, ele pode cair na água e vir se afogar. Então, fica aí a dica. Não aceita, não deixa. Ah, mas meu menino é bonitinho brincar. Não deixa ele brincar, não. É melhor você segurar seu filho. Não deixar ele de qualquer jeito. Porque se ele cair aqui, ele vai afogar. Então, tá aí a dica pra todos nós e pra todos vocês. Um abraço, uma boa noite. E fica com Deus. E até a próxima, se Deus quiser.